Dez anos depois da morte de Whitney Houston, aquela que foi chamada de A Voz, mantém o estatuto de ícone do mundo da música e a sua ascensão e queda continua a fazer correr tinta. O jornalista e crítico musical Gary Kennedy presta-lhe tributo no livro Didn't We Almost Have It All? In Defense of Whitney Houston. Penso que o legado de Whitney continuará a ser sempre o de uma voz única numa geração que mudou realmente o alcance da música popular e que serviu de mapa para muitos artistas de todos os géneros e raças para estudarem, adotarem e também tentarem reproduzir. O seu legado continuará a ser sempre a sua voz absolutamente brilhante e tudo o que isso nos ofereceu. Mas será também as barreiras que quebrou para as mulheres em particular. Houston foi encontrada sem vida aos 48 anos no quarto do Hotel Beverly Hilton, no 11 de fevereiro de 2012, vítima de uma mistura de cocaína, medicamentos e problemas cardíacos. Henrique Cava bota Lleon de Janeiro e, fires italisam. Música Tchau.